Galerinha, galerinha, estamos chegando aqui, cheguei no hotel, olha só, olha que bonito aqui rapaz, piscinona da hora aqui, chiquinho bonito pra caramba, gostei, 5 estrelas, top, top, tem um cara me olhando aqui, top das galáxias, vamos lá fazer o chiquinho, vamos lá, já volto aí, a nota no boquelo, entrado até, segundinho, olha a moeda aí do Júlio César, original, Caio Júlio César, denar, 49 antes de Cristo, Caio Júlio César, 49 antes de Cristo, uma moeda original, verdadeira, no cadeado, relíquia, pegada a ser chave, dentro de uma bola de cristal, olha só, cartão de visita do hotel, top, eita, coisarada, olha só rapaz, chegamos aqui, estamos bonitos, chique bacanizado, na frente do lago, mas jore, olha só, chique bacanizado, vou me jogar daqui de cima, cara, olha só que lindo, cara, nossa, top das galáxias, muito bonito, piscinona ali, deixa eu mostrar o quarto aqui pra vocês verem, televisão, ar-condicionado, já botei as bagunçadas aqui, computador, café, cheguei aqui, uma camona, que bonito, aqui, que tem um, mais um, um sagãozinho aqui, olha só, top das galáxias, gente, quero falar, fazer uma correção lá, quando eu tava vindo ali, tava meio foito ali, é o nome do hotel, é o hotel Vila César, é que tá escrito em italiano, né, eu falei Caezar, isso aqui, ó, é de Júlio César, vocês viram a moeda ali na entrada, né, da época de Júlio César, Romano, olha só, top das galáxias, hein, então por isso que eu fico assim, ó, ó o Jairjão, o barulho lá, eita coisa, viu, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que tem um frigobar aqui, ó, vou pegar umas cachaça aqui, ó, já vou tomar uma já, na cama, que tem uns quadros da época romana, o banheirinho, da, da hora aqui, tomar uma banhinha, tudo, decoração do tempo do, cerâmica artística, ali, ó, eu não acho muito interessante, mas é bonito, né, que é bom, melhor que aqueles banheiros cagados que a gente tem que tomar na estrada, né, vamos lá, galera, vamos lá, vamos, olha, o Lago, Lago Majore, tomar uma geladinha aqui agora, deixa eu botar aqui na posição aqui, que é, pra ficar top das galáxias, hein, cervejinha suíça, vamos ver, vamos ver, agora é assim, pra sentar aqui nessa tarra, nessa redinha aqui, ó, eita coisa boa demais, tem quem tá degulinando o sol aí, calor, hein, piscinão ali, pensa que eu não vou lá, hein, pra jantar lá embaixo, naquelas mesinhas, bora lá, chega de mostrar, um abraço, galera, olha só, galerinha, chique, pra querer falar baixinho, que o pessoal aqui não gosta de falar alto não, viu, preparando a mesa aqui, pra fazer o jantar, tá tocando a musiquinha, olha lá, o gaitinho ali em cima, tomando a cervejinha, batendo o pianinho, tomo aqui no hotel, hein, a gente bacanizada, rapaz, tá tão, tão quente, tão quente, tão louco, pra não jogar nessa mesa visita aí, ah, muito top, hein, vamos comer, já pediu o prato aqui, vamos degustar aqui, curtir, musiquinha de piano, top das galáxias, né, aí, galera, já chegou a entrada aqui, uma musiquinha de piano aí, vamos comer, tá bonito, hein, chique, bacanizada, tá tocando o pianinho lá em cima, salve, salve, galerinha, beleza, bom dia, bom dia, amanhecendo domingo, estamos aqui na Suíça italiana, no Tessã, estamos em Lucarno, bonito aqui, próximo aqui, estamos, são cidades próximas aqui, estamos, no Briçago, do lado do lago Marjorie, 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 olha que bonito aqui, água transparentezinha, a gente ficou no hotel ali em cima, olha que bonito, ali tem uma praça que tem um jogo de xadrez, pra gente jogar, hein, fica aqui do ladinho, no barzinho, tomando um refrigerante, um suco, olha como é bonito aqui, debaixo dessa sombra aqui, arrozinho bacana, tem vários pontos de, ao longo do lago, né, pra você poder, é, jantar, almoçar, tomar alguma coisa, e ali tem essas escadas ali, se o cara quiser descer ali, tomar um banho, ela pode descer ali, eu já fui na piscina, tá muito quente, ó um pato lá, comendo um peixe, ó, sei o que ele tá fuçando lá, tá, tá contente, tá legal, tá contente, tá contente agora, é, é, ó, bonito pra caramba, tá vindo um barco lá, muito legal, bonito pra caramba, essa, é a parte da Suíça Italiana, Lago Marjone, pra você que não conhece, talvez você queira ver um pouco melhor, seria interessante você, acessa um vídeo, no YouTube, que chama-se, o mundo visto do céu, Suíça, tem um vídeo explicando ali, e é uma vista aérea, muito legal, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, vou fazer uma caminhadinha até ali, e vou, e vou filmando pra vocês verem, tá vindo lá uma lancha, e um barco bem grande, gente, é muito bonito aqui, viu, nossa, pena que ele tá essa penumbra assim, não dá um destaque bonito na cor, mas é muito bonito, olha como eu tô suando, uma sensação térmica de uns 37, 38 graus, mesmo, muito, muito, muito quente, tamo no verãozão, brabo, e com a sensação térmica muito quente, vamos dar uma andada aqui, mais pra frente um pouquinho, vou mostrar pra vocês um pouquinho, da pracinha aqui do hotel, ali tem um tabuleiro de xadrez, se a pessoa quiser brincar ali, eu sei jogar xadrez, olha uma água geladinha aqui, nossa, muito gelada, tem parque pras crianças, e ali, quem, quem se hospeda, quem tá hospedado, ó, pra quem não conhece o pé de oliveira, o pé de azeitona, é isso aí no meio aí, ó, é um pé de oliveira, ele tem tipo um banzai gigante, e aqueles pequenininhos do lado ali, é alecrim, esse é o pé de azeitona, o pé de oliveira, é uma oliveira, pelo jeito muito antigo, viu, ela foi podada, 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 e vai ficando só as brosas, pela grossura dela, deve ser muito antiga, aí você que tem, ó, o hotel que eu tô, esse aqui, vocês tão vendo ali, esse aqui da frente, hotel Vila César, aí a gente, tem direito a vir, com a chave, e acessar aqui, você pode ficar aqui, ó, deitar nessa cama, chique bacanizado, tomando solzinho, gente, chega a ser surreal, a transparência da água, vocês conseguem enxergar? olha, chega, chega a dar medo, de tão limpa, que é a água, muito, muito, muito transparente, alcalina mesmo, e, ao longo aqui, ó, você pode, ir desfrutando, desse, esse lugar, pena, que tá, essa penumbra, gente, quando isso aqui, tá bem nítido, fica uma, uma coisa linda demais, é chocante, tem vários, vários caminhos aqui, as pessoas tomando banho, não vou aproximar muito, a câmera, é proibida, deselegante, é constrangedor, você apontar a câmera, pras pessoas, principalmente, quem tá em traje, de roupa íntima, né, então, a gente filma, pro outro lado, mas é bonito, esse é o Lago Marjorie, super, tem vários hotéis, olha os barracos lá, aqui em cima, tem uma invasão, de favela, olha lá, os barracos de favela, os barraquinhos aí, de, dois, 500, 600 mil francos, um milhão de francos, por aí mais ou menos, favelado, tem vazão, vamos subir por aqui, tem um caminho, aqui tudo faz parte do hotel, aqui tem uns quartos aqui, que dá bem de frente pro lago, bem de frente pro lado, tem fluido de louro aqui, rapazes, cheirosa, deixa eu ver aqui, isso aqui é louro, de pôr no feijão, cheirinho gostoso, olha, que dá bem de frente pro lago, que dá bem de frente pro lago, e aí, tudo no fim, Obrigado.